Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dos melhores times da NBA E hoje nós vamos falar do super time que Miami montou no início dessa década Com o trio LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh E aí, não contente com isso, eles trouxeram o Ray Allen e tinham mais alguns chutadores muito interessantes Antes da gente ir para a parte tática, vamos só lembrar vocês de se inscrever no nosso canal Ativar as notificações e principalmente, deixe seu comentário aqui sobre o que você achou desse vídeo As suas dúvidas e principalmente as suas sugestões para que eu possa analisar aqui para vocês Temos também uma camiseta autografada pelo James Harden, aquela camiseta do Bruno Que a gente vai escolher um de vocês que estejam nos seguindo no Instagram Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho que essa final de 2013 entre Miami e San Antonio Spurs Foi decidida num jogo 7, depois de um jogo 6 onde Miami estava perdendo o jogo E teve aquela bolaça do Ray Allen que levou o jogo para a prorrogação E aí o Miami conseguiu ganhar e no sétimo jogo acabou saindo com o título, jogando em casa e decidindo Essa jogada do Ray Allen eu vou postar no próximo vídeo Porque eu quero mostrar aonde o San Antonio errou, como eu vou falar do San Antonio Então aqui eu vou falar um pouquinho de como o Miami defendeu o San Antonio Spurs Que tinha como principal estrela o Tim Duncan, mas era um time cheio de excelentes jogadores Como o Tony Parker, o Manu Ginobili, o Kawhi Leonard no comecinho da carreira Então assim, era um time massa, tinha o nosso Thiago Splitter também Então a gente vai mostrar um pouquinho de como eles fizeram para defender um jogo de pick and roll Que o San Antonio Spurs fazia muito bem E também no ataque, eu vou mostrar para vocês como que a defesa do San Antonio se fechava no Lebron E ele conseguia achar muito bem os companheiros, beleza? Então vamos lá, com a primeira jogada aqui, a defesa do Miami funcionando Então aqui a gente vai ver um jogo de pick and roll lateral A gente vê aqui o Tony Parker soltando para o Ginobili E aí ó, aqui a gente começa com esse pick and roll aqui no Lebron James Do Tim Duncan no Lebron James E a ajuda saindo aqui da defesa Era o Chris Bosch aqui saindo forte no Ginobili, né? Que ele é muito agressivo E o Tim Duncan vai cortar para cá O que a gente vai ver aqui? O Mario Chalmers que está aqui Ele vem só um pouquinho e volta Porque sabe que não pode deixar o Tim Duncan completamente livre Olha aqui ó, já ficou Você vê que o homem dele vai embora para o outro lado Então seria um passe muito longo aqui Então daria tempo de chegar, né? Então ele fica aqui para ajudar, para quê? Para dar tempo do Chris Bosch voltar aqui E aí o que a gente vai ver como fecha E aí ó, aqui o que a gente vai ver ó Não teve um corte aqui do Kawhi Leonard A gente vê aqui o Dwayne Wade Apontando, né? Falando com o Mike Miller aqui Para ele ficar com o cara que está fora aqui ó Que é o Danny Green, que é um chutador, né? E aí sim o Dwayne Wade vai pegar o corte aqui do Kawhi Leonard Que vai cair no poste baixo Ao mesmo tempo o Mario Chalmers já está aqui congestionando Mas ele vai voltar no Tony Parker Já que está todo mundo no um contra um de novo Então aí você vai ver ó E olha que interessante agora, né? Aqui sai, o Kawhi vai sair E olha uma ajudinha aqui rápida do Dwayne Wade Para quê? Para mostrar para o Tim Duncan que ele não está sozinho ali No um contra um Ele faz uma finta e vai A mesma coisa o Lebron faz, ó Então você vê eles congestionando muito o Tim Duncan E aqui a gente vai ver Depois, é claro Uma ótima contestação aqui Do Chris Bosh Mas aí Aí, meu amigo Às vezes tem defesa muito boa Que ainda assim O talento do atacante prevalece Então vamos ver aqui a jogada de forma dinâmica E olha como se fecha muito bem a equipe do Miami E a comunicação da defesa é bem interessante, né? Que é um dos principais fatores de uma boa defesa Mas aí tem vez que o talento do jogador do ataque Fala mais alto E agora a gente vai para o ataque do Miami Heat, né? É claro que apesar de um time cheio de estrelas A grande força do ataque começava a partir do Lebron James E ele com o físico que ele tem Ele sempre cria muita vantagem no um contra um Porque é muito difícil você defender ele no um contra um Pela força que o Lebron tem, né? Então atrai muitas ajudas E aqui a gente vai ver uma situação bem clara, né? Aqui, ó O Lebron no um contra um contra o Kawhi Kawhi que é um ótimo defensor, né? E ele já vai cair aqui no poste baixo E aqui a gente já começa a ver um pouquinho Como vai fechando a defesa do San Antonio Spurs Então olha aqui, ó Você tem o Danny Green aqui fazendo uma meia ajuda Porque ele está próximo do ditador O Ginobili já chegando aqui E principalmente o Tony Parker, né? Que está o último homem aqui longe Ele já vem bem mais na ajuda O Tim Danga também está próximo Só que o Tim Danga não pode deixar muito Por quê? Porque senão ele deixa esse corredor aqui Para o Chris Bosch cortar embaixo da cesta, né? Então o que o Lebron vai fazer? Vai bater para dentro Vai perceber a ajuda vindo aqui E aqui você tem o chutador completamente livre Para fazer o arremesso E é onde ele vai achar, ó Aí já era, né? O chutador pegou no catch and shoot A chance de meter a bola é muito grande Então vamos ver aqui De uma maneira um pouco mais dinâmica Olha como fecha a defesa do San Antonio E o Lebron acha muito bem O Mario Chalmers Que vinha jogando muito bem nessas finais E nessa última jogada aqui A gente vai ver uma situação de transição de ataque De novo com o Lebron com a bola na mão E como a equipe do Miami se mexe De acordo com a ajuda que faz A defesa do San Antonio Para tentar diminuir o ímpeto do Lebron, né? Então a gente vai ver aqui A situação Olha como ele chega E aí a gente já vê, ó O David Anderson está chegando aqui Para fazer esse bloqueio O Thiago já está próximo O Ginobili está aqui ainda Sem um cara E o Danny Green Que é o cara desse Que está aqui em cima do Do Shane Batia Então a gente vai ver aqui a situação E olha só Aqui a gente não está vendo Mas o Mario Chalmers Vai chegar aqui em algum momento, tá? E o Shane Batia Ele vê essa situação de três homens aqui Do San Antonio na defesa E o que ele faz? Ele dá um cortezinho aqui E vai colocar um bloqueio no Ginobili Para quê? Para exatamente liberar o Mario Chalmers Que está chegando aí A gente já vai ver aqui, ó Aí, ó Exatamente esse bloqueio Ele obriga o Danny Green A fazer uma ajuda Deixando o Mario Chalmers Completamente livre E aí de novo, né? Situação muito parecida Com a anterior Vamos rever de novo Aqui a situação Em forma mais dinâmica Olha a inteligência Do Shane Batia no ataque Mesmo sabendo Que ele é um chutador Ele tinha essa característica De sempre fazer O que é melhor para a equipe Seja na defesa Como no ataque Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado De mais esse vídeo Da equipe do Miami Lebron Que massa aí Que foi bicampeão Eles tinham ganhado O ano anterior Contra a Oklahoma Por 4x0 Afinal, né? Até fácil entre aspas, tá? Pegaram uma jovem equipe Do Oklahoma Com o Kevin Durant O Westbrook E o James Harden Ainda todos muito jovens E com um pouco mais de experiência Acabaram atropelando eles na final E essa final aqui Eles só não perderam Por causa daquela bola de 3 Do Ray Allen Mas aqui a gente mostrou Algumas coisas bem interessantes De como o Miami atacava E principalmente defendia Essa excelente equipe Do San Antonio Spurs Lembre-se sempre De se inscrever no canal Clica no sininho aqui Para você ser avisado Quando sair vídeo novo Do canal Chuá E deixe seu comentário Também Ah! Último recado Antes que eu me esqueça Se inscreva no nosso grupo Do Telegram O link está aqui embaixo Tem várias novidades A gente tem divulgado Nosso trabalho lá também Mas tem um monte de mensagem Que eu principalmente mando Às vezes comentando O que está acontecendo No mundo NBA No mundo basquete brasileiro E postando umas fotos Bem bacaninhas lá também Tá certo? Até semana que vem Tchau tchau